Não, 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 eu não abri este espetáculo que eu sou uma star internacional, a minha voz projeta-se no estrangeiro. Ah, pois projeta, por isso é que te chamam a Cátia Berreiro. Oh filha, quando tu apareceste, será uma vedeta na Catalunha, uma vedeta internacional, Paris, eu sou uma vedeta intergaláctica. Intergaláctica, ah, pois deves ser minha Vênus. Eu não sou o Vênus, sou Misear. Olha, era só o que faltava, era agora ter de cantar Camisa de Vênus. Oh mulher, tira, mas é a franja dos olhos, parece um cão d'água. Água? Água precisas tu para tomar os comprimidos. Comprimidos para quê? Então tu és médica e não sabes, como estás com a mão sempre atrás do rabo, deve ser para a diarreia. Ai, segurem-me que eu corto esta gaja com o bisturi. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Mas afinal, que caldeirada veio a ser esta num teatro onde eu fui vedeta? Mas o que é isto? Quem é este fantasma? Ai, mas onde é que está o fantasma? Onde é que está? Ai, que susto, o fantasma. Mas o que é que a dona Amália faz aqui? Pois não me lembro, não me lembro, não me lembro nada. Mas se já cá esteve a dona Hermínia, porquê é que eu não a vi de vir também? Está bem. Mas para quê? Pois não me lembro, não me lembro, não me lembro nada. Mas lembro o meu. Vem cá para me estragar o concerto. Ah, mas vocês acham que ainda têm concerto? Oh, meu Deus, quem é esta loura que parece uma girafa? Girafa, Marice, fico sabendo que eu sou uma das vozes mais importantes do planeta. Eu já cantei nos quatro cantos do mundo. Ah, isso é porque o mundo é redondo. Se fosse quadrado, você andava a cantar pela esquina, está bem? Oi, dona Amália. Dona Amália, que irmãzinha. Oh, tirana, espera aí que eu já lhes canto. Vem para aqui esta careta, para nos estragar o concerto. Vem para aqui esta careta, para nos dar a água da palma. Ou para nos lixar a corneta. Oh, tirana, oh, tirana, oh, tirana, tu és genial. Mas fiquem vocês sabendo que eu na Assembleia já cantei o hino nacional. Herói do mar, nobre povo. Ai, ai, valha-me Santa Ana. Mas porquê que esta loura a cantar parece o crecunda de Notre-Dame? Oh, mulher, endireita a marreca. Olha lá, e tu endireita a boca que parece que tiveste uma trombose. Ai, que falta de classe. Vê-se logo que é da morreria. E tu, oh, francesa, vê lá se tiras a franja da testa, que ainda apanhas conjunto e vito no olho. Apanhas o olho? Silêncio, 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 eu faço um grito. Agora vou cantar. Palminha, vá lá, vai. Que bem que cantam, ai que engraçadas, valia mais estar encalada. Uma é loira em quem se aposta, mais a doutora e a Beatriz Costa. Se andam as três, deem bem-torné, deixem ficar a Maria da Fé. Se andam as três com o ar de estrelas, são tarantelas, são tarantelas. Ai, canta tu. Canta tu, canta tu, canta tu, canta tu, aqui e a placa. Ai, canta tu, canta tu, canta tu, eu já não morrei de lá, 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 lá. Ai, canta tu, 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 aqui e a placa. Ai, canta tu, canta tu, canta tu, canta tu, eu já não morrei de lá, 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 lá. Então obrigada! Ah! Então obrigada! Olá! Aligatou-lhe, Merci Bia! Obrigada! Mas afinal, quem é que vai abrir o Fado em Rio? Eu cá para mim era ali a Doutora! Doutora, disseste bem que eu troquei as seringas pelo Fado! Ah! Era Toxicocopendente! Não, Dona Amália, não! Os fados dela é que são uma grande injeção! Então ela até é conhecida pela fadista da lista de espera dos hospitais! Ela passou a ser médica em part-time e fadista em full-time! O xarope é o mesmo! Aparatose! Pois fiquem vocês sabendo que dá muito jeito de ser médica e fadista ao mesmo tempo! Oi, Dona Amália! Oi, Dona Amália! Oi, Dona Amália! Ai, sou eu! Que disparata, diga! Sabe que eu outro dia fui cantar ao estrangeiro e o público ficou tão rendido, tão rendido que quando acabei de cantar... Ficou tudo em estado de coma! Exato, partei-me de via as receitas! Paz, ó tites! Exato! E eis a razão de eu ser doutora e ser fadista! Obrigada! 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 Muito obrigado! Mas já que vocês gostam tanto de cantar ao estrangeiro, porquê que não ficam todas por lá? Ai, ó Dona Amália, não seja mazinha para elas! Sabe que eu até tenho um fado, um fado dedicado a estas duas grandes senhoras! O barco negro! Ai, sim! Então e em que parte dos versos é que falas da gente? No cu! Hã? No cu pelê, quando eu canto... São loucas! São loucas! Tem graça! Tem graça! Eu acho que esse fado do barco negro era meu, mas olha, não me lembro, não me lembro, não me lembro nada! Ah! Muito obrigada! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Obrigada! Vá lá! Oi, querido, vocês querem ver que eu andei a cantar um fado ao barco do aborto? Ah! Não sei! Ah, não Amália! Não digam uma coisa dessas que ainda pensam que é contra o regime! Mas afinal, onde é que tens estado este tempo todo? É verdade! Deitadinha no panteão das nove às cinco da tarde! A receber turistas! Eu é que vou salvar a economia nacional, está bem? Então mas porquê? Até porque o único cor que existe em Portugal são as minhas joias que estão na Fundação Amália Rodrigues! Eu ando muito nervosa! Tenho medo que o Ministro das Finanças descubra! Mas quem é o Ministro das Finanças? Não sei! Não sabe ninguém! Tão obrigada! Tão obrigada! Tão obrigada! Tão obrigada! O projeto quem é, quem é, quem é, quem é? Eu, Marise, e o Carlos do Carmo. Eles agora andam sempre juntos. Até já cantam em dúo. Os meus colegas de medicina até já lhes chamam o Duodino. Agarro, vá lá, vá lá. Mas afinal, quando é que começamos o concerto do Fado e no Rio? Mas vocês acham que este país tem concerto com o Fado? Não, isto agora só lá vai, é com folclores e rumaria. Está bem. Está agora, porquê? Porque é nas rumarias que há fogo de artifício, está bem? Ah, já percebi. Como o país não tem concerto, atiram-nos com cantigas e fogo de vista, maestro. Oi, vá lá. Palminhas, vem. Esta terra está à poeira, é só fogo de artifício. Esta terra está à poeira. Andamos numa agonia, é só vai do arrendamento, andamos numa agonia. Ministro da Educação. O que é que está a poeira? Estou a poeira. O que é que está a poeira? No pateão, ainda bom bem qualquer dia, eu tenho de pagar a renda. Quem será a senhoria? Ministra da Educação És uma grande burrada Ministra da Educação Reculcação Deixou-se em educação Alunos e professores E não foi para a boa não Escutarão o meu lamento A doutor Jorge Sampaio Escutarão o meu lamento Que trambolhão Foi este o meu parlamento Que linda gente meteu No Palácio de Saber Que trambolhão Foi este o meu parlamento Que linda gente meteu No Palácio de Saber Obrigado 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 Obrigado, Inês. Muito obrigado.